Alô, nação rubro-negra de todo o Brasil, nação urubu 81, viemos aqui hoje trazer um vídeo espetacular para você. Talvez aquele que foi o maior jogo da história do futebol mundial, protagonizado por dois ícones, dois gênios, um bruxo de um lado, um outro gênio do outro lado. Pedi a você, desde já, para deixar o seu like aqui no vídeo, isso ajuda muito o nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Sem mais delongas, vamos ver o que o Ronaldo Angelim falou sobre o jogo Flamengo 5-Santos 4, em 2011, um dos maiores jogos da história do futebol mundial. Flamengo e Santos, aí já era o Angelim herói, veio um moleque ensabuado chamado Neymar. E do teu lado tinha um camarada chamado Brux, Ronaldinho Gaúcho, irmão. Caraca, você estava naquele jogo, irmão. O que foi aquele jogo? Explica para nós aí, como é que foi marcar Neymar? O que o Ronaldinho fez naquele jogo, cara? Aquele jogo eu lembro mais da pré-eleção de Vanderlei, né? Antes do jogo, ele reuniu o elenco e disse que a única forma que tinha de a gente ganhar daquele time do Santos era atacando eles, que ele ia colocar o time bem ofensivo. Ele sabia que gols nós íamos levar, mas que ia colocar o time ofensivo para a gente fazer gols também. Então, ele disse que só tinha essa forma da gente conseguir alguma coisa lá na Vila contra o Santos, era atacando eles. E aí a gente foi para o jogo e poucas pessoas, né, acreditavam que ia ser um jogo tão espetacular, né? Até porque o Santos acabou fazendo logo 3x0, né? Terceiro gol foi espetacular, né? O Neymar veio driblando todo mundo. Você achou que estava perdido ali, Angelinho? Olha, quando saiu o terceiro gol eu achei difícil, apesar de nós terem perdido muito mais gols do que o Santos antes deles fazerem os gols, né? A gente estava criando muito, o Flamengo estava criando muito. Mas é lógico que a gente sabe que no terceiro gol as coisas se complicam muito, né? Ainda mais dois... Foi o primeiro tempo, irmão? É, dois times com grandes jogadores, 3x0 no primeiro tempo ainda. A gente sabia que ia complicar, a gente não sabia que ia virar aquele jogo. Mas, como a gente estava jogando bem, a gente sabia que ia diminuir o placar. Pelo menos fazer gols hoje em dia, porque a gente estava criando muito. E no terceiro gol deles ali eu acho que dava para a gente ter feito a falta lá no meio, né? Ter evitado aquele terceiro gol. Porque o Neymar veio trazendo, né? Eu acho que ele passou para o William, ele é o Moura lá no meio. Veio trazendo, passou para o Renato. Não, não passou para o Renato, ele fez uma tabela. Aí recebeu, veio correndo junto com o Renato. E chegou ali em cima de mim e... Eu fiquei com medo de fazer a falta. E tomar cartão ou ser expulso. Até pela correria que o jogo estava, né? E acabou saindo o terceiro gol. E a partir dali a gente passou a ficar um pouco preocupado, nem levar uma goleada. Eu estava pensando até em fechar a casinha. Mas aí, logo em seguida a gente acabou fazendo um gol. Aí fizemos outro, muito perto. Terminou o primeiro tempo ainda empatado, 3x3. Aí a partir daí a gente passou a confiar no jogo, né? Era um time que atacava muito, mas dava espaço para nós. E o Santos deu azar naquele dia, porque pegou o Ronaldinho num dia muito inspirado, né? Então, o Ronaldinho naquele dia instruiu. Mas se você for analisar a partida de um geral, os jogadores ali que eram para jogar bem, todos jogaram bem. Então, os jogadores do lado do Santos que tinham que fazer a diferença fizeram. E os jogadores do Flamengo que tinham que fazer também fizeram. E foi um grande jogo, porque as duas equipes eram mais ou menos parecidas. Tinha jogadores de alto nível. E nós acabamos levando a melhor pela qualidade de Ronaldinho naquele dia, que estava acima da média. Acabou instruindo ele. Muito difícil marcar uma imagem, né? Difícil, né? Porque ele é um jogador que leva muita bola no meio e embala com ela, né? Então, se você não fizer uma marcação colada nele para não deixar ele embalar, depois que ele embala é difícil você marcar ele. Então, ele fazia muito isso quando ele jogava no Santos. Mas até hoje, né? Ele gosta de ir buscar a bola no meio e vir carregando ela, né? Com drible. E aí, depois que ele embala para você parar ele, é difícil. Então, eu acho que você tem que ter uma certa marcação de perto nele, para ele não receber essa bola e virar. Porque se deixar ele virar e vir de frente, é mais complicado você parar ele. Porque ele vem em velocidade, pega o zagueiro de costa para o gol e aí o próprio volante... E aí, depois que ele vai chegar, né? E aí, depois que ele vai chegar lá... O que é isso?